Olá, bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando aqui, nós estamos numa live ao vivo aqui da segunda VEX, virada existencial. Olá, eu sou me apresentar, pessoal que está entrando, é um prazer estar aqui com a sua presença, boa noite. Eu sou médico, especialista em homeopatia e acupuntura pela Associação Médica Brasileira, sou psicólogo com formação em EMDR e constelador familiar sistêmico, facilitador e formador. Em curso de constelação familiar, é um prazer estar aqui com a sua presença. A live de hoje será sobre o tema trauma transgeracional. Nós vamos falar o que é isso, o que seria um trauma transgeracional. Nossos problemas, as nossas questões, muitas vezes as nossas dificuldades, elas podem ter origem nos traumas transgeracionais. E esses traumas são herdados do nosso sistema familiar. São padrões, são dinâmicas que nos acompanham. Esses traumas podem afetar os nossos relacionamentos interpessoais, nossos relacionamentos afetivos, profissionais, nossa relação com dinheiro, com a prosperidade, com a nossa saúde. Essas dinâmicas são repetitivas, são inconscientes. E, por não perceber, por não ter essa noção, não ter esse conhecimento, muitas vezes nós acabamos repetindo as dinâmicas que pessoas, nossos pais ou avós, ou até mesmo pessoas que nós não conhecemos do nosso sistema familiar viveram. E a gente não sabe explicar por quê. Nossa, mas por que eu tenho tanta dificuldade, atraio relações afetivas que são problemáticas, que têm traição? Por que eu não consigo me dar bem financeiramente? Eu sempre perco, não consigo ganhar, guardar. Eu tenho dificuldade nas relações profissionais ou problemas de saúde. Então, nós vamos olhar para isso. Como lidar com essas questões? Como termos consciência dos nossos problemas, dos nossos traumas transgeracionais e o que fazer com esses traumas. O comentário está fixado aqui com o título. Bem-vindo, Wilson, pessoal aqui da Virada, Valéria, pessoas que estão sempre juntas aqui. Então, nós vamos falar desse tema hoje, desse tema tão importante, tão bacana. Deixa eu ver quem mais está aqui. O pessoal chegando. O Espiritualidades também, que faz parte do VEX. Se você tiver alguma dúvida ou quiser colocar um comentário em relação a esse tema, para que a gente possa olhar para essa questão dos traumas transgeracionais, coloque aqui. E compartilhe também. Você pode compartilhar essa live com pessoas que você acha que têm questões, problemas e podem se beneficiar em descobrir como esses traumas transgeracionais acontecem e aparecem na nossa via do centro. Para poder entender isso, nós precisamos entender a questão sistêmica. Eu estou falando aqui dentro da minha área, da minha atuação como profissional da saúde. Eu trabalho como médico, psicólogo e constelador e procuro ter essa visão, essa abordagem que a gente chama de 360 graus. 360 graus olhando a pessoa dentro do possível na sua totalidade. A questão física, a questão emocional, a questão sistêmica, que é de onde vem o trauma transgeracional, vem do nosso sistema. Para entender isso, nós precisamos ter a visão, o conhecimento, que nós, indivíduos, cada um de nós, vivemos no mundo relacional. Então, nós temos relação com as pessoas. Esses relacionamentos fazem com que a gente pertença a sistemas. Então, um conjunto de pessoas, por exemplo, se transforma, é um sistema. Nossa família é um sistema, então a gente fala do sistema familiar. Também, nós vivemos em vários outros sistemas. Por exemplo, o local, o seu trabalho, a organização onde você trabalha, o grupo de amigos, a escola onde você estuda, a instituição religiosa que você frequenta, são sistemas. E esses sistemas interagem, se interrelacionam, se comunicam. E o sistema prioritário, primordial, é a nossa família. É o chamado sistema familiar. Essa teoria dos sistemas, ela vem, o estudo desses sistemas já é antigo, é da década de 50, com a própria Gestalt, vocês já ouviram falar da Gestalt. Na Gestalt, tem como o Fritz Perls, que é o criador da Gestalt, ele falava que o todo é maior do que a soma das partes. Então, eu sou uma parte do sistema, tenho meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus avós, cada um sendo um indivíduo, e a totalidade, nós todos, somos muito maiores do que cada um. Por quê? Porque nós temos o nosso relacionamento, as nossas conexões. Num sistema, todos os elementos se interconectam, interagem, e um influencia o outro, inclusive, através das gerações. Isso que é o tema da palestra de hoje, que a gente está entrando. A biocibernética, e a cibernética também, desde a década de 50, 40, já estudam a questão também sistêmica. Olha aqui a Cléo Garcia falando aqui, eu tenho dificuldade em superar alguns traumas de infância causados pela minha própria família. Bom, quando a gente olha para isso, a gente fala, poxa, eles causaram, eles são os causadores, eu sou a vítima. É muito importante que a gente reconheça que isso existiu, mas que a gente saiba que também, saindo dessa posição, a gente pode entrar também numa cura. Pode existir a cura para esses traumas familiares. A gente vai abordar isso aqui também. Então, o sistema é um conjunto de elementos que interagem, se interrelacionam, são interdependentes. Então, eu sou interdependente de todo o meu sistema familiar. Se você tem uma ideia, coloca aqui no seu comentário, o que você imagina que seja um trauma transgeracional? Numa palavra, numa frase, o que você imagina que seja um trauma transgeracional? Então, a gente fala aqui da teoria dos sistemas, lá da década de 40, Berlantaf, década de 50, já se estudava sobre isso. E nós, muitas vezes, quando a gente fala de sistema, existe uma probabilidade. E todos os sistemas fazem parte de sistemas maiores também. Existe uma homeostase. Todo o sistema busca um equilíbrio. Todo o sistema busca caminhar por um objetivo comum. Quando você fala em família, qual é o objetivo de um sistema familiar? Aqui, Morlin, Pathy, fala, não consigo superar a morte do meu marido. Sim, isso é um trauma também. Claro, óbvio, né? Uma dificuldade muito grande. A gente vive os lutos também. As perdas durante a nossa vida, né? Muitas vezes, isso também está conectado a perdas que nós tivemos lá no nosso sistema familiar também. Todos os elementos do sistema procuram entrar numa entropia, num equilíbrio, numa harmonia também. E todo o sistema tem um certo padrão de organização, uma estrutura e uma vitalidade, um modus operandi daquele sistema. Então, de repente, na minha família, ela funciona dessa maneira em relação a dinheiro. Então, se você, hoje em dia, tem uma dificuldade com dinheiro, muita gente vai se questionar. Como é que era a relação com dinheiro, por exemplo, na sua família? O que você ouvia os seus pais falarem? Eles discutiam questões relacionadas ao dinheiro? Eles tinham alguma dificuldade em relação a isso? Ou será que isso veio de uma geração anterior? E tudo faz parte do sistema. Nosso próprio corpo, a gente como indivíduo, nós temos em nós vários sistemas. O sistema endócrino, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular. E esses sistemas também interagem entre eles. O sistema é como uma estrutura viva. E dentro de estruturas de sistemas, todos eles são importantes. Você fala, não, isso aqui não é importante no sistema. Ah, tem o sistema aqui cardiorrespiratório, mas vamos tirar o pulmão, que o pulmão não é importante. Não existe isso. Todos os elementos são importantes no sistema e são fundamentais. Por isso que tem as leis sistêmicas da vida. As leis sistêmicas da vida, elas foram enunciadas pelo alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares e ele nos trouxe de um modo muito claro, muito elucidativo, uma teoria sistêmica que mostra a origem dos nossos relacionamentos. Então a constelação familiar é dita como se fosse a ciência dos relacionamentos interpessoais. Mas que tipo de relacionamento? Só os relacionamentos afetivos? Não, todos os relacionamentos. E o Hellinger, ele trouxe para nós que existem três leis que regem a vida. Ele não inventou. Não são leis criadas por ele, da cabeça dele. São leis sistêmicas da natureza. São leis naturais. Então ele falou, primeiro, a primeira lei chama-se pertencimento. Pertencimento fala o seguinte, todos em um sistema familiar têm o direito de pertencer a esse sistema familiar. Mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, que teve uma doença grave. Imagina antigamente, algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, uma pessoa há pouco tempo tuberculosa. Mais de 100 anos, não tinha tratamento. Muitas vezes, essa pessoa era segregada, ia para um sanatório. Ela era como se fosse excluída da família. As pessoas tinham medo dela, de adoecer também. Então isso muitas vezes causava uma exclusão. Isso, a exclusão, vai contra a lei do pertencimento. Outras exclusões, por exemplo, abortos na família, que não são contabilizados como seres, como membros do sistema familiar. Então, às vezes, um casal, uma mulher, teve um aborto espontâneo, provocado, e a dor daquele aborto, pela dor, pelo sofrimento, é colocada de lado. Então, o primeiro filho foi um aborto. E depois teve mais dois. Quantos filhos você tem? Tem dois. Então, é como se esse primeiro, que foi um aborto, fosse excluído. E as exclusões, o que elas fazem? Elas cobram a sua presença, o seu pertencimento. Então, seja um aborto, seja alguma pessoa, por exemplo, alguém na família que cometeu um crime, foi um estelionatário, foi um criminoso, as pessoas têm vergonha, têm medo, e excluem essa pessoa também. Então, tudo isso, não se fala em culpa, em inocência, em pecado, não se fala em nada disso na sistêmica. Simplesmente consequências de atos, respostas a comportamentos e padrões também. Então, se você tem uma exclusão na família, essa pessoa que foi excluída, o vazio dessa função, o vazio dessa pessoa, não exclui a função que essa pessoa teve. Então, se você teve um antepassado, de repente, que foi uma pessoa doente, uma alcoólatra, que fugiu, que foi embora de casa, foi colocado para fora de casa, morreu como indigente, desconhecido, foi excluído do sistema, numa geração posterior, alguém pode imitar esse mesmo padrão de comportamento. então também pode repetir sem conhecer o comportamento do alcoolismo ou alguma doença. Então, é importante a gente conheça que existe a lei do pertencimento e que nós precisamos respeitar, porque uma família como sistema, todos fazem parte. Essa é a primeira lei. A terapia sistêmica familiar, ela já interiora as constelações. Depois eu vou falar daqui a pouco das próximas duas leis sistêmicas, que são a ordem e o equilíbrio. Então, pertencimento, ordem e equilíbrio são as três leis sistêmicas da vida. A terapia sistêmica familiar também vem da década de 40, da década de 30. Então, o Nagy fala das lealdades sistêmicas, lealdades familiares, que também é um mecanismo que faz com que a gente repita comportamentos doentios e desfuncionais da nossa família. Murray Byrne fala da diferenciação familiar, das questões de comportamento. Stirling fala dos eixos verticais e horizontais. Então, as relações, elas podem ser verticais e horizontais. Na sistêmica, a gente traz muito isso. Uma relação horizontal, por exemplo, uma relação de casal. Um companheiro e a companheira, uma relação héteroafetiva, ou companheiros, uma relação homoafetiva, não importa, são um casal. E esse casal está no nível de equivalência, uma relação horizontal. Ou seja, um não é maior do que o outro. Se um se coloca numa relação afetiva, numa posição maior do que o outro, essa relação entre o desequilíbrio e vai tender a romper também. E temos a relação vertical. Por exemplo, pais e filhos. Os pais são maiores e os filhos são menores. Não quer dizer melhor e pior. Maior. Por que maior? Porque veio antes. Então, isso é ordem ou hierarquia. Segundo a lei sistêmica. Na lei sistêmica da hierarquia ou da ordem, tem os maiores e os menores. E o que implica isso? Implica que quem é maior tem mais força, tem mais potência, e tem que dar para quem é menor e veio depois. E aí, disso decorre a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio. As trocas nas relações. Ou seja, uma relação de pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. E os pais podem fazer praticamente tudo para esses filhos e ajudar esses filhos. Mas durante quanto tempo? Enquanto os filhos são pequenos, enquanto os filhos são menores. Se você tem hoje filhos de 45, 50 anos, e você tem que continuar dando tudo para esses filhos, isso já saiu de um equilíbrio de troca saudável. Já é um padrão disfuncional. Então, muitas vezes, pessoas que não conseguem ir para a vida, se sustentar, ter os seus próprios relacionamentos afetivos. Por quê? Porque muitas vezes ainda estão presos na dinâmica disfuncional com a sua família de origem. Ainda estão na dependência. Dependência emocional, dependência financeira, dependência afetiva. E aí não conseguem ser adultos na vida. São adultos cronologicamente, mas na vida ainda estão em uma função infantil, como se fossem filhos pequenos. Então, aí, repetindo essas três leis sistêmicas, para a gente poder entender a origem dos traumas transgeracionais, a gente tem o pertencimento, todos no sistema têm o direito de pertencer, independentemente do que fizeram, independentemente do que aconteceu. As pessoas, mesmo sendo pessoas que adoeceram, que foram criminalizadas, que foram culpadas na vida, essas pessoas têm o direito de pertencer e pertencem ao sistema familiar. Muitas vezes alguém perdeu um filho, pegou uma semente, como eu falei, ou teve um aborto, isso não é, por sofrimento, não é contabilizado na família, essa exclusão vai se mostrar. Muitas vezes nós, enquanto pessoas que temos nossos sofrimentos, nossas perdas, nós nos conectamos nessas perdas à morte. Então, muitas vezes, numa constelação familiar, você percebe e você identifica uma dinâmica em que a pessoa não consegue ter uma relação afetiva saudável, se entregar para a relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque está no movimento de prisão com a morte, está preso à morte, à morte de alguém. Quer ela conheça essa pessoa, ou esteja identificada, muitas vezes, alguém do sistema familiar que morreu e nem conhecia. Por quê? Porque é um sistema familiar. Todos os elementos são interdependentes, interconectados. Então, muitas vezes, nós, sem saber, de maneira inconsciente, nos conectamos, nos identificamos com alguém do sistema familiar que já foi. E a gente, nessa indisponibilidade para a vida, nessa entrega para o movimento de morte, a gente não consegue se relacionar afetivamente com alguém, numa relação saudável. Então, esse é um dos problemas, dos padrões, muitas vezes, por essa herança transgeracional, um trauma transgeracional. Agora, como é que isso acontece? Às vezes, nós falamos essas coisas, as pessoas falam, nossa, mas isso é muito difícil de acreditar, de aceitar, é muito chocante. O Hellinger tem uma frase que ele fala assim, a verdade é chocante somente para quem não deseja ver a realidade. Mas lembramos também, uma outra frase que fala que somente só a verdade liberta. Então, se você quer se libertar das suas dificuldades, dos seus traumas, dos seus problemas, você precisa conhecer a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o que te emaranha, o que te prende na sua dinâmica, no seu sistema familiar e faz com que você não consiga superar um padrão, que você tenha que repetir algum padrão na sua vida, sem saber e sem conhecer. Então, é muito importante quando a gente consegue descobrir a origem dos nossos problemas, a origem das nossas questões, encaminhar isso para um movimento, para uma dinâmica saudável. Porque as doenças e as dificuldades, elas não são nossas inimigas. Muitas vezes nós temos, eu sou médico, eu tenho pessoas na medicina também, eu sou psicólogo, atendo as pessoas como psicólogo também, além de constelador, e uma pessoa, quando vem na minha clínica e fala, eu tenho tal doença, eu quero me livrar dessa doença. É normal isso, não é? A pessoa querer se livrar do seu problema, querer se livrar da sua doença. Só que não é dessa maneira que nós vamos superar a doença. Nós podemos nos livrar de um sintoma de uma doença, mas se essa dinâmica que gerou a doença não for vista, essa doença vai voltar. Vai voltar fantasiada de outra coisa, né? Ela vai voltar com uma outra roupagem, mas a doença não foi curada. Eu vou dar um exemplo, um exemplo muito claro de se entender e conhecido. Então, imagina uma pessoa com obesidade mórbida. Pessoa com obesidade mórbida não consegue emagrecer, faz dieta, faz exercício, enfim, tem uma compulsão alimentar. Essa é uma dinâmica geralmente sistêmica. aí a pessoa vai adoecer ou não aguenta mais e fala, vou fazer a cirurgia bariátrica. Meu médico indicou que eu fizesse a cirurgia bariátrica. Ok. Quer dizer que não é pra fazer? Muitas vezes, tendo a indicação, pode fazer. Porém, a cirurgia bariátrica, o que ela vai fazer? Ela vai impedir, vai trazer uma restrição, uma alimentação pra que a pessoa coma. A pessoa não consegue comer. Ou ela tem o estômago diminuído, ou ela tem algo que impede de engolir, de comer muita comida. Só que isso curou a dinâmica da compulsão que ela tinha, que ela colocava essa compulsão no alimento? Não. Muitas vezes, quando uma pessoa faz a bariátrica emagrece e permanece magra, é porque a cirurgia, de alguma maneira, modificou o seu padrão mental, o seu padrão emocional. E aí, ela consegue modificar o seu comportamento. É muito mais difícil uma mudança de comportamento mudar os valores, as crenças, a questão da autoimagem, da identidade, do que o contrário. Então, se uma pessoa não curou sua compulsão alimentar e ela faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica e não consegue comer, essa compulsão vai ser direcionada pra outro polo. Então, em vez, por exemplo, de comer, que ela não consegue, ela vai beber. Então, muitas pessoas vão pro alcoórismo depois que fazem uma cirurgia bariátrica que não tiveram acompanhamento psicológico, não conseguiram lidar com a sua dificuldade, muitas vezes elas vão pro alcoolismo ou pra compulsão por compras ou qualquer outro tipo de compulsão, porque a compulsão e a dependência alimentar, ela vem de uma dependência, toda dependência química, emocional, financeira, todas as dependências nos remetem a uma fase da vida em que nós somos dependentes, que é a fase de bebê, do nascimento até cerca de um ano de idade. Nessa fase nós éramos dependentes de quem? Da mãe, da função materna, da pessoa que exerceu a função de mãe, que nos protegia, que nos cuidava, que nos dava alimento, ali nós aprendemos a nos vincular. E muitas vezes, se essa dinâmica não foi saudável, se nós não conseguimos sair saudavelmente da função materna e ir pra próxima função complementar que é a função paterna, que é a função materna, nos traz segurança. Então, uma pessoa que hoje é insegura, ela teve alguma dinâmica de dificuldade ali na fase da função materna. Ah, eu me sinto inseguro, eu tenho ansiedade, eu tenho medo do futuro. Insegurança. Não conseguiu fazer uma vinculação saudável. Nós não estamos falando pra culpar alguém. Ah, é culpa da mãe, é culpa da mãe. Não tem culpa. Tem movimentos que vão na vida acontecendo. Por quê? Porque as pessoas fizeram o melhor que elas conseguiam fazer com todos os recursos que elas tinham. Então, é assim que a gente olha pra isso. E isso implica também uma possibilidade de curar, uma possibilidade de nós fazermos algum tratamento, de fazer, buscar uma psicoterapia, buscar uma constelação. Bom, quando a gente olha, voltando aqui, pra fechar na questão das leis sistêmicas e poder entrar no entendimento do que é o trauma transgeracional. pertencimento. No sistema, todos têm direito de pertencer, não pode haver exclusões. Por quê? Porque senão, algum elemento posterior, em alguma geração posterior, vai repetir esse trauma. Ok? Segunda, hierarquia ou ordem. No sistema familiar, cada um tem que estar na sua ordem. Se você, em vez de estar no seu lugar de filho, em relação aos seus pais, você acha que tem que cuidar dos pais, tem que cuidar, resolver o problema deles, do casamento deles, da vida deles, né? Você tem que fazer tudo. Então, você não está no lugar de filho, você está querendo ser o pai dos seus pais, uma mãe dos seus pais. Isso é estar fora de ordem, fora da sua hierarquia. Se em relação ao seu filho, você quer que o seu filho cuide de você, você precisa do carinho, do amor desse filho, o filho é tudo, é a vida pra você. Você está fora do seu lugar, você está fora da ordem. Isso também traz um desequilíbrio. na sua vida. Também pode trazer problemas de relacionamento. Então, sempre se colocar no seu lugar. Em relação aos seus pais, em relação aos meus pais, eu sou filho. Em relação ao meu companheiro, minha companheira, eu sou companheiro. Em relação aos meus filhos, eu sou pai. Não é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas totalmente fora, em famílias emaranhadas, com problemas de relacionamento, fazendo o que não deve ser feito, mas não porque é um julgamento deve ou não deve. Sim, porque está fora de ordem. E toda vez que nós estamos fora de ordem, o adoecimento vem. E sabe de onde vem isso? Essa noção, ela é muito antiga. No Tao Te Ching, no livro da filosofia oriental, já se fala disso. Você tem lá o parágrafo 37, que fala assim, na verdade, que fala assim, da função familiar. Então quando o pai é pai, quando é mãe é mãe, quando o filho é filho, essa família está em ordem, está em equilíbrio e ela anda bem. Quando as pessoas estão fora de ordem, então eu quero ser a mãe do meu companheiro, da minha companheira, eu quero dar tudo, não quero receber nada, essa relação entra em desequilíbrio. Se eu quero ser pai dos meus pais, se eu quero ser filho dos meus filhos, essa relação está fora de lugar. E aí a gente vai adoecer esse relacionamento. E a terceira é o equilíbrio de troca. Então se eu estou no meu lugar, o que eu vou fazer na relação, por exemplo, com meus filhos, eu vou dar e os filhos vão receber. Isso é um caminho natural. É uma lei chamada equilíbrio de troca. Dar e tomar, ou dar e receber é uma maneira mais compreensiva de falar, mas é dar e tomar porque são termos ativos. Então para os meus filhos eu vou dar, mas eu vou dar enquanto eles são crianças, enquanto são pequenos. Eu vou ensiná-los que eles possam por si sós dar para si mesmos quando eles crescerem, se tornarem autônomos, se tornarem independentes. Então assim eu estou ensinando meus filhos a irem para a vida e eu estou aprendendo que eu tenho que ser um pai, uma mãe, que vai se tornar em algum momento desnecessário. Meus filhos não precisarão mais de mim em algum momento. Isso é muito bom. Não quer dizer que a gente não vai se relacionar, mas vamos ter uma relação de pais adultos com filhos adultos. Se os filhos são dependentes de mim, tem 40, 30, 50 anos e são dependentes de alguma maneira desses pais, essa relação não está saudável. Não é saudável. E a gente vê muito isso no dia de hoje. Então entendendo essas três leis, pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio ou relação de troca, a gente pode entender como os traumas transgeracionais começaram. Na história da humanidade, a gente tem muitos casos de guerra. Então, por exemplo, descendentes de prisioneiros de guerra, de campo de concentração. Muitas, a gente sabe, os estudos na psicologia, na epigenética nos mostram que esses descendentes de pessoas que passaram por traumatismos de guerra e tudo mais, eles têm uma tendência fisiológica mesmo a ter, por exemplo, doenças crônicas degenerativas, hipertensão, diabetes, distúrbios alimentares, problemas emocionais como tendência à depressão. E são pessoas que estão uma ou duas gerações adiante. Mas essa herança desse trauma, ela acontece, mesmo que a gente não tenha conhecimento desse trauma, ela pode acontecer. Não quer dizer que todo... Ah, mas então quem que vai ficar? Quem que vai herdar o trauma? Quem que não vai herdar o trauma? A gente não sabe. A gente não tem como saber a priori, a gente observa isso no campo sistêmico, a gente observa isso no sistema familiar. Alguns vão herdar e outros não vão herdar esse trauma. E isso faz parte da dinâmica dessas pessoas, da função que essas pessoas entram no sistema familiar. Então, quando há muitas migrações, refugiados, você tem a própria pandemia. se a gente olhar a Covid, ela tem um padrão muito semelhante a uma pandemia que aconteceu 100 anos atrás, que em 1918 foi a gripe espanhola. Se a gente olhar naquele movimento, na década lá de 1918, teve um movimento antivacina, teve revolta, teve uma série de fatores que foram muito semelhantes ao que a gente observou na Covid-19 também. É só... Eu tenho, inclusive, fotos de jornais da época, do que aconteceu, dos campos hospitalares coletivos de pessoas em marcas. Isso tudo aconteceu 100 anos atrás. Era a gripe espanhola com a H. H espanhola na década de 1920. Então, isso tudo foi como se fosse também um trauma repetido, porque não foi bem solucionado naquela época. Então, a herança dos traumas acontece da mesma maneira que as doenças genéticas. O paciente é uma doença genética transmitida geneticamente. Então, o trauma é transmitido geneticamente? Não. Porque sabia que o gen, para modificar, para haver uma mutação genética, você precisa de centenas, milhares de gerações. Mas como é que, então, se herda esse trauma? Como é que tem essa herança? Ela não é genética, ela é epigenética. O que é epigenética? Epi é um termo que significa acima de, acima de. epigenética é uma epiderme. Epiderme está acima da derme. Epiderme, se você tiver um corte, você vai ver aquele tecido branco abaixo que sangra é a derme. Acima é a epiderme. Então, epiderme está acima. Epigenética é tudo que acontece na nossa vida que vai determinar o que vai acontecer com o genético. Então, vamos dar um exemplo também prático. Por exemplo, se eu venho de uma família de hipertensos, pressão alta, e eu como muito sal. Eu fumo, porque eu fumo é um vasoconstrictor. Eu bebo, eu sou obeso, sedentário. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento e eu venho de uma família de hipertensos, será que eu vou desencadear a hipertensão? Certamente. Talvez de um grau agressivo de hipertensão que gere outras consequências. E uma hipertensão talvez de difícil controle. Agora, vamos dar um outro exemplo. Se eu venho dessa família de hipertensos, mas por outro lado, eu cuido da minha saúde, eu faço atividade física regular, meu peso é saudável, minha alimentação, eu como alimentos orgânicos, saudáveis, eu tenho sono reparador, eu gerencio meu estresse, eu cuido dos meus relacionamentos. Será que eu vou desencadear a hipertensão? Talvez não. Talvez sim. Se eu desencadear essa hipertensão, provavelmente ela vai ser leve, ela vai ser facilmente controlável. Entende? Então assim, qual é a diferença? Sou eu aqui nesses dois polos. Num polo, eu tive alguns comportamentos, pensamentos, sentimentos, ações, que me levaram a desencadear a hipertensão. E aqui, eu fui uma pessoa que cuidou desses polos todos, da saúde e tudo mais, e eu não desencadeei uma hipertensão ou uma hipertensão grave como aqui. mas não é a mesma pessoa? Não são os mesmos genes? O que mudou? O pensar, o sentir e o agir, o que a gente chama de PSA, PSA, pensar, sentir, agir. E essa mudança do pensar, sentir, agir, fez o que? Ela ligou ou desligou o gene da hipertensão. Então, o nosso comportamento, ele vai modificar a nossa fisiologia, o nosso sentimento vai modificar a nossa fisiologia, nossas ações também. E tudo isso é importante para a gente entender como essa herança ela é transmitida adiante. E mais, mais do que isso, isso mostra que o DNA provavelmente é modificado nesses termos de funcionar. Existem alguns parâmetros que ligam ou desligam o gene da saúde da doença. Por isso que a gente estuda muito isso hoje na epigenética. O que posso me alimentar? Devo me alimentar disso, daquilo? E o vício, o cigarro, e o estresse? Então, tudo isso já é sabido que liga, que desencadeia padrões de doença e padrões de saúde. Eu trabalho com isso todos os dias. Dentro da minha atividade médica, psicóloga, de psicólogo, de médico, de constelador também, eu estou sempre orientando meus pacientes quando ele vai tomar, quando eu vou prescrever uma medicação, um suplemento automolecular, indicar algo de alimentação, ou um padrão de comportamento, quando eu percebo que essa pessoa tem uma dinâmica disfuncional na vida, na sua relação afetiva, na sua relação profissional, como ela lida com as coisas, com o dinheiro, por exemplo, eu como médico que tenho essa abordagem em 360 graus, eu vou orientar a pessoa, olha, o que você percebe aqui? você percebe que esse padrão é um padrão que está te levando a adoecer? Você percebe que dessa maneira você está caminhando para algo que não é saudável para você? Você já percebe como isso já te afetou na sua vida? Então, é trazer a consciência, o meu papel como terapeuta, como médico, psicólogo, constelador, é ajudar o meu cliente, seja numa terapia presencial, agora, porque eu estava fazendo uma constelação presencial, eu faço também constelações online com pessoas do mundo todo, porque o importante, e a tecnologia hoje nos aproxima muito, hoje aqui tem pessoas de tantos lugares diferentes que a gente nem sabe, pessoas de todo mundo estão olhando, assistindo, trocando, fazendo comentários, então a tecnologia veio para ajudar, então hoje a gente pode ajudar, atender pessoas de outro lado do planeta, a tecnologia trouxe benefícios fantásticos, a medicina evoluía de uma maneira tremenda, em 100 anos, aproximadamente, em 1918, naquela época ali, o Fleming descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico, em pouco mais de 100 anos que a gente vive, nós saímos do primeiro antibiótico para terapia genética, para transplante de órgãos, para exames que olham os átomos dentro do corpo, então são coisas fantásticas, o que a gente deveria esperar? Nossa, com tanto progresso, na medicina, na tecnologia, na ciência, o esperado seria o que? Ninguém adoece mais, não existe mais doença no mundo, não existe mais guerra no mundo. Infelizmente, não é o que a gente observa, o mundo está cada vez mais doente, as pessoas estão com problemas, por quê? Por causa do pensar, sentir e agir, e isso tudo vai indo adiante, isso vem, muitas vezes, adiante nas nossas gerações familiares, então, por exemplo, já está comprovado, pela ciência, pela epigenética, pela psicologia, que os traumas, eles podem ser levados adiante, pelo menos, três a quatro gerações, e são os estudos da segunda guerra para cá, então, começou-se a acompanhar, eu vou dar um exemplo, no final da segunda guerra, se não me engano, foi lá em 1944, na guerra lá do eixo da Alemanha, com os aliados, na Holanda, numa região da Holanda, teve um grande bloqueio dos nazistas, e essa região não recebeu comida, não recebeu alimento, as pessoas tinham que viver racionando alimentos, uma dieta muito pobre, de muito poucas calorias, e aí, o que aconteceu nessa época? Muitas pessoas morreram, parece que cerca de 20, mais que 20 mil pessoas morreram, por conta dessa restrição alimentar, que aconteceu ali na Holanda, no final da segunda guerra, bom, tinha mulheres gestantes ali, então, um estudo, depois da guerra, foi acompanhar os filhos que nasceram dessas gestantes, essas gestantes que estavam ali na primeira geração, no segundo, desculpa, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro, os filhos que nasceram ali, nessa fase da guerra, nessas várias etapas de gravidez, foram seguidos por décadas, isso se chama um estudo longitudinal, ao longo do tempo, então, se estudou o crescimento, desde que esses filhos ali da guerra, na fome, vamos dizer assim, cresceram, foram crianças, foram jovens, adolescentes, adultos, e se seguiu eles por muitas décadas, nesse estudo longitudinal, e se descobriu que, que essas crianças que viraram adultos, tiveram uma tendência muito maior, a desenvolver diabetes, transtornos alimentares, transtornos psiquiátricos, como depressão, como ansiedade também, né, então, isso foi comprovado, tá, foi comprovado que, passar por um trauma transgeracional, para a mãe, dessas crianças, desses jovens que viraram adultos, foi o fator predisponente, para que eles desenvolvessem, essas doenças físicas, e emocionais, o gene deles, não foi modificado, mas, essa herança, foi passada adiante, ah, mas então, isso acontece somente com as pessoas, não, eu vou dar um outro exemplo, de um caso conhecido também, muito interessante, que fizeram um estudo com ratos, com ratinhos, tá, e esses ratinhos, é, por exemplo, essa primeira geração, que passou pelo experimento, qual foi o experimento? Colocaram esses ratos, numa, caiola, com chão metálico, tá, e aí, soltavam, um aroma, de parecer, de cereja no ar, e ao mesmo tempo, dava um choque na patinha, soltavam o aroma de cereja no ar, dava um choque na patinha, depois que você faz isso, algumas vezes, né, isso gera, a gente pode falar que é um trauma, na verdade, é um condicionamento, na psicologia, a gente chama de condicionamento operante, o que que aconteceu? Esses ratinhos, conectaram o cheiro, com a dor, com o choque, então, eles aprenderam, que o cheiro desencadeava essa dor, é como se fosse uma coisa, junto com a outra, tá, quando você estimula isso, conectar esses estímulos, né, esses fatores, o ratinho era isso que acontecia, é a mesma coisa, gente, também, por exemplo, você tá andando numa rua escura, você foi assaltado um dia, se você um dia estiver numa rua escura, você já vai ficar com medo, já vai ficar preocupado, será que vão me assaltar aqui também? Porque você conectou ali a rua escura, isolada, com um traumatismo, e pra esses ratinhos, foi isso que aconteceu, quando lançava o aroma no ar, depois de um tempo, o ratinho aprendeu, e mesmo que o aroma não fosse mais seguido de um choque, o rato desencadeava uma reação aguda de estresse, e isso é medido, mensurável, como? Mensurável através de parâmetros fisiológicos, carga elétrica da pele, resposta cardiovascular, adrenalina, então, você conseguia medir, o cortisol, o parâmetro de estresse que esse rato tinha, quando ele recebia esse estímulo do cheiro, e ele já associava isso com a dor e o choque, só que esse ratinho passou por isso? Normal, ele ficava com esse trauma, vamos dizer assim, desse aroma, só que isso passou, na primeira geração descendente desse ratinho, para a segunda geração, para a terceira geração, e até a quarta geração, quando esses ratinhos, dessas próximas gerações, se liberava esse mesmo aroma no ar, eles também mostravam uma reação fisiológica de estresse agudo, percebe isso? Eles não passaram, tem um rato original que passou pelo condicionamento, pelo trauma, a geração filhote, a geração dos netos, e até dos bisnetos deles, não passaram pela situação de gerar o trauma, por causa do choque, mas quando tinha o aroma, eles também geravam uma resposta fisiológica de estresse, ou seja, algo foi transmitido, e não foi porque o rato original falou assim, escuta, se você sentir o aroma de cereja, vocês fiquem preocupados, que vocês vão agar um choque, claro que não, mas o que aconteceu? Uma mudança epigenética, na expressão do gênero cortisol e tudo mais, fez com que esses ratos, tivessem ao estímulo desse aroma, essa resposta de estresse agudo, ou seja, o trauma, ele é levado adiante transgeracionalmente, e para nós também, então muitas vezes nós passamos por um tipo de trauma na nossa família, e tem vários trabalhos, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver, pesquisa lá, abuso na infância deixa marca genética, por toda a vida, inclusive nas próximas gerações, isso modifica a expressão genética das pessoas, passar por um abuso, passar por um trauma, muitas vezes vai levar por gerações adiante, esse trauma transgeracional, isso já é conhecido, pode deixar marcas genéticas pela vida toda, isso chama transmissão transgeracional dos traumas, isso causa mudanças, a gente tem algumas mudanças epigenéricas, que chamam metilação, o gênio, o DNA, ele é metilado, entra um radical metila, que é hidrogênio, nitrogênio, entra ali naquele gênio, e ele desliga o botãozinho, ou liga o botãozinho, aquilo que eu falei, a expressão do gênio, o gênio se expressa, ou se silencia, então se você passa por um trauma, você levará adiante, essa herança desse trauma, ele poderá acontecer, sem você nem saber, o que foi, que esse seu antepassado, seus pais, seus avós, seus tataravós, passaram por algum trauma, e de alguma maneira, nesse sistema, você se identificou com esse padrão, e acabou repetindo um comportamento, então é muito comum, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, então de repente lá, o seu avô paterno, era alcoólatra, a sua avó sofria, a sua avó tinha aquela relação difícil, não podia se separar naquele tempo, não se separava, tal, aí o que aconteceu, sua mãe paterna, então seu pai passou por aquele trauma, aquela dificuldade, ficou do lado da mãe, numa relação de triângulo dramático de cárpula, o pai era o vilão, a mãe era a vítima, ele entrou de salvador, isso chama triângulo dramático de cárpula, da análise transracional, é um padrão de relacionamento, que você mencionou também, quando esse filho cresceu, ele foi para uma relação, ele acabou muitas vezes também, nesse relacionamento, e nesse crescimento, por criticar e julgar tanto o seu pai, mas sentindo esse amor e essa lealdade sistêmica, acabou entrando também num comportamento aditivo, aditivo, de vício, e muitas vezes acabou também entrando no alcoolismo, é muito comum ver isso, esse vício passar adiante por gerações, e aí as mulheres, o sistema familiar, muitas vezes casam com pessoas alcoólatras, a avó casou, a mãe casou, e essa mulher também casa com um alcoólatra, nossa, mas será que, nossa, que padrão estranho isso, porque essa necessidade, não é uma necessidade, é uma identificação, são traumas que vão adiante, são traumas que passam pelas famílias, pelas pessoas, e alguém nesse sistema familiar, entra nessa dinâmica desfuncional, mas a gente fala que é por amor, é por lealdade, só que assim, não adianta amor, que a gente chama de amor sério, porque é um amor que não vai ajudar na cura, esse amor vai fazer com que a pessoa simplesmente repita um padrão doentio ou disfuncional, então não adianta nada nós repetirmos um padrão disfuncional achando que nós vamos de alguma maneira ajudar alguém, nós não vamos ajudar ninguém, nós vamos simplesmente levar adiante um padrão, e por que a gente está ali como aquela criança, nossa criança ali no sofrimento, na dor e no trauma, se identificando com a disfunção, com a doença, com o padrão disfuncional dessa família, então nós temos que ser como buscadores, nós temos que nos curar desse padrão doentio, desse padrão disfuncional, aí como é que eu vou fazer isso? terapia, constelação, e aí com essa mudança, com essa ressignificação desse trauma, com essa mudança de padrão emocional, assim como não houve essa mudança epigenética, essa metilação do DNA, essa modificação das estonas, todo esse padrão genético que ligou e desligou, ele pode modificar para o caminho saudável, porque quando você cura no pensar, no sentir e no agir, fisiologicamente também existe uma mudança, uma mudança para a saúde também, então como a gente tem uma transmissão transgeracional do trauma, nós precisamos nos apropriar de recursos, de ganhos, de virtudes, e aprender a fazer uma transmissão transgeracional do recurso para as gerações a seguir, porque se a gente não fizer isso, se nós continuarmos nos identificando nos traumas, e levando adiante, os nossos descendentes da família, nossos filhos, nossos netos, enfim, nossos bisnetos, gerações adiante, como eu falei, os estudos comprovam que pelo menos três gerações adiante levam, podem levar esse trauma transgeracional, se nós conseguimos curar isso em nós, em nós, assumimos a responsabilidade, e em nós, a gente possa curar isso, e aí sim, a gente vai ser nesse sistema, um modelo, um elemento, que está vivendo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais sistêmica, e ajudando a família, mas não porque eu quero salvar, o salvador do treino dramático, não, eu faço por mim, e isso serve como um modelo no meu sistema, para que ele possa ali, é como uma pedrinha que se joga no lago, e aquelas ondas, elas vão se espalhando por todo lado, não é? É assim que acontecem as coisas também, tanto para o mal, como para o bem, então a gente precisa aprender a curar em nós, esses recursos, recursos, então em vez de nós podermos passar adiante a doença, o trauma, vamos passar o recurso adiante, como é que a gente pode fazer algumas dicas, para que a gente possa levar isso adiante de maneira saudável, primeiro, investir no ser, e não no ter, então o ser é o importante, o ter, claro, é importante também, quando a gente fala do dinheiro, da prosperidade, não, isso é importante, mas o dinheiro somente como um recurso de liberdade, o dinheiro que nos dá liberdade, para que a gente não precise repetir padrões de escassez, a escassez não é algo natural, o universo é abundante, o universo é próspero, então a gente se conectando no ser, a gente vai poder viver bem, o ter também, cultivar a humildade, então uma comunicação maior da mente com o coração, o humus vem de terra, e a gente ir para a origem, a gente receber o que? O que vem da terra? A raiz, quem está na terra? A raiz, receber a nutrição desse sistema familiar, não julgar, ter a humildade de nós nos colocarmos no nosso lugar, eu venho depois, o meu sistema familiar, batalhou, trabalhou, viveu, amou, sofreu, perdeu, e todos estavam no lugar certo, todos estavam na hora certa, e foram as pessoas certas, e hoje eu estou aqui, fazendo parte desse nós, desse sistema, e sair desse tempo, do tempo ali, restituir o tempo, que a gente fala que é o tempo límbico, que é o cairós, não é o tempo crônus, que passa tão rápido, então se conectar com o coração, nós podemos nos conectar, no nosso sistema familiar, no nosso lugar, e perceber, todo o amor, e toda a vida que veio do sistema, ah, mas o meu pai foi isso, mas a minha mãe foi aquilo, fizeram, não fizeram, sair desse julgamento, entender que os pais fizeram o que eles podiam fazer, dentro dos recursos, e do potencial que eles tinham naquele tempo, dentro do que eles pensaram, sentiram, e agiram, hoje, eu, cuido da minha criança, eu cuido, eu não vou esperar que os outros, que meus pais tiveram que ter dado, meus filhos vão ter que dar agora, minha esposa, minha esposa, meu companheiro, as pessoas vão me dar, vão suprir a minha carência, o meu vazio, não espere isso dos outros, ninguém vai te dar aquilo que você precisa dar para você mesmo, então seja você o pai e a mãe da sua criança interior, e também não vai dar para os seus filhos o que você não teve, agora eu posso, vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive, você está olhando para os seus filhos, ou está olhando para a sua criança, sofrida e carente, dê para a sua criança, hoje adulto, tem uma frase do Osho, a sua vida foi dada, você já nasceu, pelo seu pai e pela sua mãe, independente de quem eles foram, do que eles fizeram, a vida chegou até você, somente através deles, não podia ter sido através de outros, hoje você tem que se paternizar e se maternizar, você vai ser o pai, um segundo nascimento, você vai ser o pai e a mãe da sua criança interior, para que essa criança possa ser criança, a nossa criança tem que ser criança, ela tem que poder fazer coisas de criança, que é nutrir você de criatividade, a nossa criança vai nos dar o polo da nutrição, da criatividade, tudo que a criança pode ser, da alegria, criança está conectada com o corpo, então a questão das doenças também tem a ver com a nossa criança interior, então nós precisamos nutrir a nossa criança, dar segurança para ela, você não teve na infância, não foi possível, hoje você cresça como adulto, tenha, pensar, sentir, agir, cuidar, nutrir a sua criança, proteger, dar segurança, e espaço para a criança ser criança, aí você vai conectar o lado adulto, o lado criança, as polaridades, e você vai poder ir para a vida de uma maneira mais leve, mais saudável, não esperar receber somente, ter um equilíbrio de troca, nas relações, então restituir tudo isso, isso é muito importante, é fazer o caminho da mente e do coração, nós precisamos conectar, que é o mindfulness, atenção plena aqui agora, conectar o sentir com o pensar, e nessa conexão saudável, a gente poder agir de uma maneira integrada, de uma maneira sistêmica, de uma maneira que vai no sentido da vida, pensar, sentir e agir, com saúde, com harmonia, e com qualidade emocional, com qualidade também do pensar, ok? Bom, eu acho que sim, numa live, é claro, de uma hora, são alguns parâmetros, algumas ideias que a gente vai passar, hoje eu procurei falar dessa herança transgeracional do trauma, mostrando que muitas vezes, aqueles padrões, não é para culpar ninguém, mas aquilo que a gente hoje vive, as nossas dificuldades, padrões, relações sofridas, repetidas, começam bem, terminam mal, começam com amor, com paixão, terminam com traição, com sofrimento, com agressão, não é necessário que a gente repita, mais vezes disso, nós temos que parar de transmitir o trauma, e transmitir o recurso, nutrir em nós, esse amor saudável, amor do adulto, hoje adulto, cuido da minha criança, passo adiante disso, então aprender que o trauma sim, ele foi transferido para nós, de alguma maneira, por amor nós nos identificamos com isso, quisermos repetir, por amor da criança, aquele sofrimento, só que isso não serve para nós, isso não serve para a nossa família, para o nosso sistema, não serve, nós precisamos aprender, a nos curar, na nossa emoção, no nosso coração, na nossa mente, curar nas nossas ações, e aí sim, a gente vai começar a transmitir os recursos, os recursos adiante, o amor saudável, vamos agora encerrando, já caminhando para o encerramento, como foi combinado, que a gente faria uma live, de aproximadamente uma hora, e como passa rápido, passou aí praticamente já uma hora, eu vou fazer um convite para vocês, amanhã de manhã, toda quinta-feira de manhã, quem não me segue, se puder seguir, amanhã, e aí por que seguir, porque aí o Instagram vai avisar, as redes sociais sempre estão avisando, toda quinta-feira de manhã, eu faço uma live, às sete horas da manhã, pelo Instagram, depois essa live sobe por isso, e sobe por meu canal do YouTube, vocês podem seguir meus canais, e a live de amanhã, será sobre autoestima, então mais ou menos, um complemento, amanhã, eu vou falar mais da transmissão do recurso, hoje eu falei da transmissão, transgeração do trauma, amanhã eu vou poder abordar na live, um pouco mais da autoestima, que é quando eu estimo, quando eu me amo, eu estou recebendo aqui, todos os recursos do universo, do meu sistema familiar, então quem não me seguiu ainda, me siga, porque eu estou sempre trazendo isso, terças-feiras à noite, tenho sabedoria sistêmica, que é um encontro, que eu faço para discutir, duas horas, duas horas e meia, com dinâmicas sistêmicas, trazendo casos, trazendo textos de autores, da psicologia, da sistêmica, então são várias atividades, que eu faço durante o mês, durante a semana, que é para poder passar adiante, isso que eu acredito, eu acredito nessa cura 360 graus, curar o corpo, curar a mente, curar o coração, o emocional, eu estou sempre, em todas as atividades que eu faço, quando eu olho para um paciente, que eu atendo dentro da medicina, dentro da psicologia, eu estou buscando entender, de onde vem o sofrimento desse paciente, de onde vem essa dor, e o que eu posso fazer, para ajudar essa pessoa, olhando para ela como adulta, não como uma criança, que está sofrendo, olhando para o lado adulto dele, entendendo o sofrimento dessa criança, se ajudando, a que ele possa, levar a criança dele, para um lugar seguro, um lugar saudável, possa curar essa dor, e possa ir para a vida, de uma maneira plena, de uma maneira saudável, de uma maneira adulta, então se você, acha que faz sentido, que isso que foi colocado aqui, me segue, me segue no Instagram, me segue nas redes sociais, e traga também suas ideias, suas sugestões, eu gostaria que você fizesse uma live, sobre tal tema, ou no seu encontro sistêmico, no seu estudo, aborda tal dinâmica, tal dificuldade, a gente vai conversar, a gente vai trazer isso, então fica, e também os grupos presenciais, de constelação, uma vez por mês, então quem, para quem fez sentido, vamos juntos, me sigam, e a gente vai poder olhar para isso, e buscar esse movimento, buscar essa dinâmica mais saudável, para a vida, para a nossa vida, por aí, assim fazendo, a gente está ajudando também, o nosso sistema, não quero ser salvador de ninguém, não tenho que salvar, salvador não, não estou no treino dramático, saber ajudar é uma arte, o Bert Hellinger já colocou, então, existe um livro, fica uma dica de livro aqui, Ordens da Ajuda, como ajudar as pessoas, de maneira saudável, Ordens da Ajuda, fantástico, quem quiser, quem me seguir na rede social, e quiser, eu amanhã posso falar sobre isso, na live de amanhã, sobre Ordens da Ajuda também, eu vou começar, vou falar de autoestima, e vou trazer esse tema, e agora, para a gente caminhar, já para o nosso encerramento, verdadeiramente, agradecendo a todos vocês, que participaram, ao pessoal do VEX, que está aqui junto, ajudando a impulsionar, essa live, vamos fazer uma vivência, eu quero fazer com vocês, uma dinâmica, uma dinâmica, uma vivência sistêmica, para a cura, para a cura dessa criança, para a cura desse trauma, transgeracional, então, vou convidar vocês, para a gente ir junto, para essa dinâmica, para a gente ir junto, para essa vivência, então, vamos nos aquietando, eu vou pedir para vocês, apoiarem, às vezes, a gente está num tema, assim, a gente fica até para frente, pensando e tudo mais, mas vamos nos aquietando, encosta suas costas na cadeira, no seu apoio, coloque os seus pés descruzados, no chão, as mãos também, comece a entrar em contato, com você mesmo, comece a entrar em contato, com a sua respiração, a respiração, é o elo, do consciente, e do inconsciente, né, o parasimpático, através da respiração, é que conecta o consciente, inconsciente, quando você respira, com atenção, quando você respira, prolongadamente, você está ativando, o parasimpático, está desativando, a resposta de estresse, a resposta de ansiedade, então, respire, e preste atenção, o ar entrando, saindo, vamos fazer três respirações, antes de começar, inspire, e expire, prestando atenção no seu coração, mais uma vez, e ainda mais uma respiração, e agora aqui, bem centrado, no seu coração, você pode até, para olhar para dentro, fechar os olhos, é muito mais fácil, a gente se conectar, dentro da gente, quando a gente fecha os olhos, então, olhe para dentro, perceba você mesmo, como é que você está hoje, como é que está o seu coração, como é que está o seu emocional, continuando a respirar, continuando a focar no seu coração, existe alguma coisa, que você queira, curar em você, de repente, você pode olhar, para a sua criança, e perceber, alguma dor, que essa criança tem, de repente, você se sentiu, sozinho, abandonado, passou por alguma, humilhação, ou foi rejeitado, foi trocado, você muitas vezes, se sentiu abusado, manipulado, abandonado, tudo isso, trouxe muita dor, para a sua criança, e por isso, muitas vezes, você se desconectou, você julgou, você criticou, alguém da sua família, talvez seus pais, sua mãe, seu pai, talvez você, teve críticas pesadas, severas, porque, talvez eles foram, realmente, abusivos, narcisistas, não fizeram aquilo, que você esperava, que tivessem feito, vamos procurar, mudar esse padrão, perceba, que quem, tem essa dor, é a sua criança, ela está aqui, do seu lado, olha para a sua criança, olha para ela, perceba nos olhos dela, a dor, o sofrimento, e fale para ela assim, minha criança, nós passamos por muita coisa, não foi fácil, realmente, você é uma guerreira, não sei como você conseguiu aguentar, mas nós estamos aqui, agora eu tenho recursos, agora eu posso cuidar de você, tudo que você não recebeu, tudo que você sentiu que faltou, eu vou dar para você, minha criança, eu cuido de você, eu te protejo, eu te dou segurança, eu acolho você, você não vai mais se sentir dessa maneira, agora você pode ser somente a criança, e das coisas de adulto, eu cuido, e passe a você tomar essa responsabilidade, de cuidar das coisas do adulto, e a sua criança se sente tão bem, você pega ela no colo, e ela vai até adormecer, finalmente em paz, em tranquilidade, com total segurança, ela vai poder adormecer, porque às vezes a gente não adormece, porque nós nos sentimos inseguros, porque nós sentimos que temos que velar, ou cuidar de alguém, até dos nossos pais, essa criança agora vai poder descansar, dormir, se sentir bem, renovar, poder ser criança realmente, e com ela no seu colo, se sentindo tranquila, quando você olha, você pode virar de costas, e você vai perceber que ali está a sua família, ali estão seus pais, um do lado do outro, atrás deles estão os avós, os pais deles, os bisavós, e quando você consegue estender o seu olhar, a sua visão, quanto mais longe você olha, você vai perceber quantas pessoas estão ali, toda a sua família, todo o seu sistema familiar, e você percebe que são dezenas, centenas, milhares de pessoas, que compõem o seu sistema familiar, e eles olham para você, e você percebe que são olhos amorosos, que no geral, essas pessoas, têm você como um sonho, você é o sonho do seu sistema familiar, você é o sonho da sua família, a sua família, no geral, um grande sistema, quer que você siga adiante, quer que você leve a vida e o amor de todas essas pessoas adiante, quer você tenha filhos, quer você não tenha, quer você haja na vida, e faça a vida um pouco melhor para pessoas, porque você passou por aqui, perceba que é isso, e somente isso, que todos eles esperam de você, e aí você consegue perceber, com sua criança tranquila, no seu colo adormecida, todo o amor e a vida jorrando, através de tantas milhares de pessoas, e chegando até o seu coração, você sente uma energia, você sente esse amor, te inundando, você sente esse amor, passando por cada célula sua, por todo o seu DNA, por todo o seu corpo, sua mente, seu coração, e a força que isso te traz, e você só pode fazer um gesto, reverência, gratidão no seu sistema, e você olha para todos eles, e fala assim, eu vou fazer valer a pena, eu vou viver, eu vou viver uma vida saudável, e assim, tudo o que vocês, levaram adiante, vai ter valido a pena, você agradece, e você vira novamente, todos eles estão nas suas costas, com essa energia de vida, passando adiante, até você, através de cada um deles, e você olhando adiante, para a vida, e você percebe, que a vida tem um brilho diferente, agora, a vida, ela está olhando para você, sorrindo, e brilhando, como você nunca percebeu antes, pela primeira vez, você percebe a vida, com uma cor, nova, uma cor diferente, brilhante, e você tem vontade, de andar, para a vida, com velocidade, com força, com potência, assumir a sua vida, realmente, com sua criança, sendo cuidada, e olhada por você, e como é bom sentir isso, respire, respire mais uma vez, inspirando, e expirando, plenamente, lentamente, mais uma vez, abrindo os olhos, e percebendo a força, diferente, que você pode sentir agora, coloque aqui, numa palavra, como foi para você, essa vivência sistêmica, em uma palavra, o que você sentiu, se você fez, essa dinâmica, como foi para você, ver aqui, o que o pessoal escreve, uma palavra, e um comentário, o que você, vivenciou, ao fazer, essa dinâmica, gratidão, Helena escreveu aqui, Dani, isso, praticar, paz também, é isso, amor, amato, Maria, amor, paz, concordância, isso, o objetivo é esse, muita gratidão a vocês, emocionante, Simanes, falou, gratidão, Luciana, amor, Kátia, muito bom, fico muito feliz, muito grato a vocês, por compartilharem, seu tempo comigo, tá, eu peço que, quem quiser, me siga, para que a gente possa, compartilhar mais, essas dinâmicas, amanhã de manhã, reforço, convite a vocês, mais uma live, sete da manhã no Instagram, vou falar sobre autoestima, vou falar das leis, da ajuda, do Bert Hellinger, amanhã sete horas, toda quinta de manhã, sete horas, tem uma live, no Instagram, o pessoal falando aqui, eu sinto paz, gratidão, força, renascimento, Vivi falou dor, não se conectou com alguma coisa, difícil, né Vivi, vamos olhar para isso, tá, vamos olhar para isso, tá, minha gratidão a vocês, depois vocês podem, compartilhar, essa live vai ficar nos canais do Vex, eu vou também subir essa live para o meu YouTube, vocês sentiram que ela vale, acrescentou e ajudou, compartilhem depois também, compartilhem o link, compartilhem o meu perfil, para as pessoas se conectarem, essa dinâmica, quanto mais a gente conseguir espalhar isso, quanto mais a gente conseguir levar adiante essa onda, essa corrente sistêmica de amor, de paz, de gratidão, a gente vai poder estar a serviço, isso, como eu digo sempre, a serviço da vida, né, é o que nós precisamos, gratidão sem fronteiras, gratidão, eu sou grato a vocês, né, porque nós estamos juntos aqui, nesse movimento, essa Vex tem sido maravilhosa, quantos, quantas lives, quantas pessoas, que nós podemos conhecer, através da Vex, né, quantas dinâmicas, quantas terapias diferentes, eu fico aqui grato, por pertencer a esse movimento, de ampliação da consciência, de desenvolvimento humano, e vocês também estamos juntos, nós estamos fazendo parte, de um novo sistema também, é um sistema aqui, do desenvolvimento humano, de pessoas buscadoras, né, que buscam estar a serviço da vida, e a gratidão a vocês, fiquem bem, fiquem em paz, se conectem com o seu coração, quem quiser, me siga, nas redes sociais, e vamos juntos, a serviço da vida, um beijo no coração, de todos vocês, um abraço, e para aqueles que quiserem, até amanhã, quinta-feira, às sete horas, a nossa live semanal, tchau gente, até mais.